E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai! Seu app de vídeos curtos E aí Obrigado.